E o deputado André Fernandes resolveu desabafar, abriu o coração e mostrou por que o amor venceu. Ele disse tudo e sem papas na língua. Sem mais enrolação, vamos ver aí. Hoje eu não estou a fim de discutir, de brigar. Lá no nosso Nordeste é cultura, a poesia, o repente, o poema. Então como bom nordestino eu decidi escrever um poema e eu gostaria aqui de recitar. O nome do poema é O Amor Venceu. Quem diria que em tão pouco tempo o Brasil tanto iria mudar? Artistas voltando a sorrir, ONGs voltando a faturar. Se o Lula não cumpriu o que na campanha prometeu e o desmatamento está batendo recorde e o MST batendo na sua porta, nada disso importa, pois o amor venceu. Nesse governo a família é sagrada. É tanto amor entre mulher e marido que nos tribunais dos estados dos seus ministros arruma-se até cargos vitalícios. E por mais que o emprego formal tenha caído 50%, o pobre vai se sentir rico declarando imposto de renda e é bom que ele aprenda que R$ 18 é a melhor coisa do momento. Com um belo time de especialistas, as redes sociais querem regulamentar. Não é censura, é democracia. E ai de você se discordar. Tem Felipe Neto e Manuela Dávila para o ódio combater. E já que não tem dinheiro para o piso da enfermagem, não tem problema. Na camaradagem a gente encaixa os enfermeiros na lei Rouanet. Ideologia de gênero que quem quer, deixem de egocentrismo. Para vacinar, o que vale é a ciência. Para entrar no banheiro feminino, o que vale é o achismo. E é bom lembrar da primeira dama e sua postura. Michele pulando no culto evangélico, horror. Janja pulando o carnaval durante tragédia, cultura. Com tanto amor nesse governo, fica impossível desapegar. Freixo foi relator da CPI e das milícias. E sobre milícia gostou de tratar. É crime? Calma. Vamos tratar de forma republicana. O amor vai além das leis de todo mundo. Freixo gostou tanto do assunto, que hoje é chefiado por uma ministra miliciana. E um governo que é top 1, ser coerente se faz necessário. Escolher o número 1 da lista do COAF para ser seu secretário. Como assim, Rachadinha? Respeite o governo do Rachadão. Esqueça as narrativas do passado. E se o ministro quiser ir para leilão de cavalo, basta passar na FAB e buscar um avião. O preço da carne caiu e vimos toda a imprensa noticiar. Caiu só 1%? Os detalhes nem precisa comentar. E se a gasolina está mais cara e o custo de vida aumentou? Para quem reclamar, aproveita. Por mais que venha o imposto da cerveja, faça seu churrasco de metáfora com muito amor. A tentativa de golpe de estádio é o que aconteceu aqui? A prioridade era investigar. Hoje estão cagando de medo da CPMI. Até orçamento secreto estão usando. E eu não sei o que aconteceu. Prazer, meu nome é André. Para nós estou. O perdeu o mané. Ainda bem que o amor venceu. Obrigado, senhor presidente. O André Fernandes é muito bom. Sim, muito bom. E ele desabafou, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Dê sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo.